Lá, lá ia, lá ia, ô, lá lá ia, 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 ô, 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 não, não tem explicação Certas coisas na vida da gente dispensam a razão, ô, não, não tem explicação Certas coisas na vida da gente dispensam a razão Não importa se às vezes o espinho dificulta o caminho pra gente chegar Não existe vitória sem luta, é a voz do meu samba, ninguém vai calar É com a força que eu levo o meu canto, é assim que eu corro a magia de um artista E recebo os aplausos de um povo e faço valer meu papel de sambista Quando a massa canta com emoção, abre o coração Tá pintando sucesso na voz do povão Quando a massa canta por cantar, só de empolgação O tempo se apaga, nem lembra o refrão Quando a massa canta com emoção, abre o coração Tá pintando sucesso na voz do povão Quando a massa canta com emoção, abre o coração Quando a massa canta por cantar, só de empolgação O tempo se apaga, nem lembra o refrão Lá, 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 Tchau.